O enorme fluxo de refugiados levou as autoridades austríacas a interromper o tráfego no principal eixo de ligação entre a localidade fronteiriça de Nicholsdorf e a capital por motivos de segurança. Em pouco mais de 24 horas, 12 mil pessoas chegaram à fronteira vindas da Hungria. Muitas seguiram a pé pela margem da autostrada A4 em direção a Viena. As autoridades húngaras dizem ter interceptado esta quinta-feira mais de 3.600 refugiados que entraram no país de forma ilegal pela fronteira com a Sérvia. Na primeira linha da Rota dos Balcãs, a Hungria equaciona decretar o estado de crise. Num campo de refugiados húngaro, um afegão diz que o seu sonho é começar uma nova vida na Alemanha, mas garante que se o governo do Afeganistão conseguir pôr fim à guerra, à pobreza e adversidades, pretende voltar para o país. Na próxima terça-feira, a Hungria endurece a legislação contra as entradas ilegais no país. Budapeste pretende também reenviar para a Sérvia todos os refugiados que não se registem oficialmente e obtenham asilo em território húngaro.